tudo bem muito bom dia hoje então dia 6 de setembro de 2008 vamos aqui dar continuidade as nossas vídeo aulas ok talvez nossa aplicação já está bem bonitinha né já está gerando já está fazendo muita coisa o que eu vou dar agora vou dar uma ajeitada nesses ajustes aqui é mais alguma coisa que eu tive umas ideias esta noite tá pra gente perguntar ficar melhor ainda vejo que tenho usando imagem ó mas eu resolvi incrementar ainda mais a parte fazendo o seguinte você podendo escolher uma cor de fundo cor de texto o cor da fundo fundo do texto fora em grau de color enfim usar este e toda essa parte aqui pra esse ajuste aqui de aparência ok tanto se for na vertical horizontal como cores de fundo e tudo mais ok então é isso que a gente vai fazer então em vez de agentes aqui veja que não ficou tão bacana essa imagem zinho aqui é isso eu quisesse mudar a cor da letra por exemplo também então aqui não tem essas opções então é o que eu quero fazer agora com vocês ok então vamos fechar aqui vamos aqui na nossa aplicação e vamos 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 é primeira coisa a primeira coisa que fazer é inserir alguns leigos e alguns text fields aí para mostrar como que ficaria então na tanto na vertical quanto na horizontal ok então vamos colocar um j label aqui então botar aqui ó lb1 lb2 só pra vamos por que eu quisesse fazer aqui uma simulação é um bom melhor era de código vamos por código do cliente lb nome do cliente lb lb código lb nome lb que mais que a gente pode botar lb endereço né endereço lb número lb bairro né residencial lb cidade lb uf umidade federativa vai precisar mais algum botar mais algum lb fone e lb data de nascimento pronto a gente fez todos esses aqui tá ok deixa eu guardar um copiar colar para isso aqui isso aqui então vai ser o que vai representar o nosso layout pra gente fazer cor de fundo também nele tá ok vamos botar aqui também no j no j text field aqui ó no j text field vamos fazer a mesma coisa só mudando então pra tf tf código tf nome tf endereço tf número tf bairro tf cidade tf uf tf fone tf data nascimento certo beleza então vamos criar eles aqui agora aqui vai ser lb código aqui vai ser código do cliente certo código aqui depois do código nós temos o lb nome aqui vai apresentar o nome do cliente só o nome tá bom aqui depois do código nós temos o que ainda lb código é acho que é o endereço 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 aí depois vamos ter depois do endereço o número se não me engano até vamos fazer o seguinte para ficar mais fácil aqui então táなるほど vamos trazer aqui embaixo control v e e onde é que já foi número agora é o número então veja que agora ficou mais fácil e já posso estar visualizando ele aqui na tela endereço, endereço, número, número, depois do número vem o bairro, bairro, depois do bairro vem o cidade, depois do bairro é cidade, depois da cidade vem o F, tudo o que a gente não faz só para ficar uma coisa mais bacana, umidade federativa, depois na área federativa vem telefone, acho que é só fone, e aqui por último então data de nascimento, data de nascimento, vejo que tá bom, criei todos eles aqui, certo, já inicializei eles, preciso então agora apenas posicionar, então vamos criar uma, um, 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 por default, vamos criar então aqui ó, como eu tenho duas possibilidades, ou na horizontal ou na vertical, então a gente vai posicionar eles conforme for a escolha, então pra isso, vamos criar um método aqui para posicionar então, então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui embaixo, pode ser aqui embaixo, vamos colocar aqui o nome de public, void, posiciona tela demonstrativa, alguma coisa assim, posiciona tela demonstrativa, na horizontal, posiciona, é, pode ser esse nome mesmo aqui, tá, isso aqui é só para demonstração de como ficaria os componentes na horizontal, certo, então aqui em cima, todos eles que a gente botou aqui ó, os, 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 os labels aqui ó, CTRL C, CTRL C, CTRL END, não, deixa eu voltar lá em cima, na verdade não é só, deixa eu ver aqui, tá tudo bem, vamos botar eles aqui, depois a gente bota os outros então a gente vai posicionar eles agora, como é que a gente vai fazer? então ponto, set bounds então vamos pensar, acho que vamos botar, vamos começar lá pela posição, lá pela posição, coluna 100, por aí, qualquer coisa depois a gente pode mudar linha 100 também, o código tamanho 70, 80 e altura 30, tá, vamos fazer aqui agora, CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V, e aí, vocês já vão estar entendendo aqui, qual que é a minha lógica que eu quero estar aplicando, então esse aqui, essa aqui é só a minha tela demonstrativa, certo, então vou botar esse aqui, o nome, como o nome é na horizontal, tá, aqui, aqui teria que ainda, aqui do lado, aqui do lado, o Jair, pra ficar mais fácil, os TF, tá, então uma manha que eu vou ensinar pra vocês, ó, se tu vier aqui embaixo, ó, pressionar a tecla CTRL, SHIFT, setinha pra baixo, olha o que acontece, eu duplico aquela linha em questão, fone, ó, data de nascimento, olha aqui, ó, então eu dupliquei a linha em questão, agora, basta eu vir aqui e mudar pra TF código, né, TF, TF, e aí, agora é só a gente alterar aqui, esses posicionamentos aí, quando for na horizontal, então, por exemplo, aqui, ó, o código, 100, acho que 100, tá bom, 80, o TF código, então vai ficar em que coluna? Como eu botei o tamanho de 80, vou botar em 190, mais ou menos, aqui, na coluna 190, só que na mesma linha, o TF nome vai ficar no 190 mais 80, vai dar 270, então vou botar aqui no 280, mais ou menos, tá, pro nome, só que o tamanho dele vai botar 200 aqui, aliás, o tamanho do nome aqui fica normal 80, esse de baixo que vai ficar 200, porque aqui que o cara vai digitar o nome, pode ser até uns 300, tá, e daí, beleza, só que daí, então, aqui, vai ficar 280 mais 300, 280 mais 80 dá 360, vamos botar aqui na 370, então, o TF nome, agora que eu vi que passou de 10 minutos, deixa eu salvar isso aqui, na próxima videoaula eu dou continuidade, um abraço, tchau!